Sou a Ana, da Escola António Sérgio, no Cacém, e vou ler uma crónica de Ricardo Araújo Pereira. Agora, sem nada nos vossos, ser português não é bem uma condição, é uma habilidade circense e das difíceis. O trapezista, no círculo, balou-se de cabeça para baixo e grita. Agora sim mãos, o que não deixa de ser admirável, mas ser português também é numa arriscada. Agora sim emprego, gritam-nos. Agora sim saúde, gritam-nos. Depois do fecho das urgências. Gaste-se a dinheiro, gritam quase todos desde que o governo começou a tomar as chamadas medidas de austeridade. Primeiro, com o pé, foi preciso apertar o cinto. Agora, neste momento, com os novos aumentos de impostos, parece ser tempo que Portugal apertaram o cinto. Os mendigos não usam o cinto, passam uma guita pelas presilhas e dão-na à frente. Creio que o que estamos a apertar agora é essa guita. Ironicamente, por falta de guita. Apesar de tudo, a notícia de que o governo iria aumentar os impostos sobre o rendimento deveria ter agradado aos portugueses. Muitos deles ainda não sabiam que tinham rendimentos para taxar. Poderia ter sido uma agradável surpresa. Infelizmente, o povo português é difícil de contentar. Há uns anos, a palavra de ordem era, basta de salários de miséria. Agora é, deixem os nossos salários de miséria como está. Ora não querem salários de miséria, ora recusam que se lhe mexa neles. Vá lá uma pessoa compreender este povo. O que fazer, amigo leitor? De que modo podemos salvar o país da falência? Sobre isso, tenho a mesma opinião que o Ministro das Finanças. Não faço a mínima ideia. Mas, tenho uma sugestão que gostaria de apresentar. O país não está bem, isso é sério. Com mais de 800 anos, também já não vai para novo. E há mais de 500 que não conseguem fazer nada, especialmente digo de nota. Enquanto país, o indivisível não parece ter grande futuro. Mas que diabo? Não haverá ninguém que queira isto para peças, como se faz com a secada. A unidade funciona mal, mas há duas ou três facções que ainda podem ter serventia. E valer dinheiro. Tendo em conta o papel preeminente que alguns sucateiros têm na nossa sociedade, não poderíamos aproveitar a sua sabedoria no que toca a desmembrar coisas para a centralizar? Os espanhóis hão de estar interessados no mim e entre alguns modos. Os aladenses, ao que parece, gostam muito do lentejo. No fundo, não seria muito diferente do que fizemos com o algarve e os ingleses. É só uma ideia e talvez seja a absurdade de mito. Pelo menos, não têm aquela qualidade que costuma caracterizar as medidas que realmente salvaguardam o interesse e o futuro do país. Não vai ao bolso dos contribuídos.